O que é a nossa busca constante por compreensão e significado no mundo que habitamos? Eles nos desafiam a questionar, explorar e nunca deixar de procurar respostas para as perguntas que nos intrigam. E, ao fazê-lo, eles nos lembram que a busca pelo mistério é uma parte essencial da experiência humana. Os acontecimentos misteriosos têm o poder de despertar nossa curiosidade e imaginação, nos levando a questionar as explicações convencionais e a explorar novas teorias e possibilidades. Eles nos lembram que, apesar de todos os avanços científicos e tecnológicos que alcançamos, ainda há muito que não entendemos sobre o mundo ao nosso redor. Esses mistérios também nos confrontam com a nossa própria vulnerabilidade e limitações. Às vezes, nos sentimos impotentes diante do inexplicável, incapazes de controlar ou prever o que está acontecendo. Isso nos lembra que, apesar de todo o nosso conhecimento e controle aparente sobre o ambiente, ainda somos apenas uma pequena parte de um universo vasto e misterioso. No entanto, os acontecimentos misteriosos também têm o potencial de nos unir como sociedade. Eles nos incentivam a trabalhar juntos para entender o desconhecido e buscar respostas. Eles nos lembram que somos todos exploradores de uma jornada para desvendar os segredos do universo, independentemente de nossa origem ou crenças. Seja muito bem-vindo, eu sou o Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Aconteceu comigo Olá, Luciano e amigos. Eu me chamo Starley Souza e sou da cidade de Manaus, capital da Amazonas. O fato que eu vou narrar aconteceu quando eu tinha apenas 20 anos, no ano de 2014. Uma certa noite, ao chegar do trabalho, eu tive uma briga com a minha namorada na época. Ela era uma pessoa que eu tinha conhecido há pouco tempo e eu não sabia muito sobre ela e toda vez que a gente brigava, eu me sentia muito mal. Ela era aquele tipo de pessoa que se cortava com gilete, tomava remédios para tentar tirar a própria vida e foi aí que a minha vida mudou, pois eu nunca tinha visto e presenciado esse tipo de comportamento. Foi uma das experiências mais loucas que eu já tive na minha vida. Luciano, voltando à noite da briga que eu tive com ela, aquela noite ela ficou com raiva e disse que ia dormir no sofá da sala e eu disse que ia deixar a porta aberta no caso dela mudar de ideia e quisesse voltar no meio da noite. Eu tinha que ir dormir porque eu acordava de madrugada para ir trabalhar e eu adormeci rapidamente, mas acordei no meio da madrugada e fui até a sala para ver se estava tudo bem com ela. Ela estava deitada no sofá, toda encolhida com frio. Então eu voltei para o quarto para pegar um lençol, voltei lá e embrulhei ela e em seguida dei um beijo no seu rosto e voltei para o quarto. Quando eu me deitei, eu senti que havia alguém deitado na cama também. Quando eu me virei para o lado, eu vi a minha namorada deitada de costas para mim. Eu pensei comigo mesmo que nem havia visto que ela veio vindo logo atrás de mim e eu comecei a falar com ela lhe pedindo desculpas quando percebi que ela não se mexia. Então foi aí que eu pus a mão nela para virá-la na minha direção e quando eu a virei, ela estava com a aparência de um demônio. Amigos, ela estava com a pele toda preta, cheia de pelos bem grossos e com a boca cheia de dentes afiados e a língua dela parecia uma cobra. Aquela coisa pulou em cima de mim e começou a me enforcar e a tentar me morder e eu comecei a lutar contra aquela coisa que estava em cima de mim. Ela falava com uma voz bem grossa e macabra que queria comer a minha alma e dizia que a alma dela pertencia a ele. Luciano, aquela coisa era muito forte. Então foi aí que eu comecei a rezar o Pai Nosso e mesmo assim aquilo não me soltou. Em seguida eu rezei a Ave Maria e aí aquela coisa simplesmente sumiu bem diante dos meus olhos. Eu estava todo suado e então eu saí correndo e fui até a sala para levá-la para o quarto porque eu tinha ficado com muito medo. Quando eu conto esse fato para as pessoas, ninguém acredita em mim e dizem que eu estava sonhando, só que eu não estava sonhando. Foi tudo muito real e eu estava bem acordado. Ela mesma sentiu quando entrou no quarto que o clima estava bem pesado e perguntou o que tinha acontecido e eu lhe contei. Ela ficou rindo, então me disse que algo sempre a protegia e que aquilo tinha acontecido porque eu havia magoado. Luciano, desde esse dia a minha vida nunca mais foi a mesma e mais outras coisas aconteceram comigo, mas isso é assunto para uma outra ocasião. Um grande abraço a todos. O marinheiro Saudações, Luciano e inscritos. Meu nome é Carlos Eduardo e eu venho aqui compartilhar dois relatos que aconteceram comigo e com a minha família. O primeiro se passou em 1997, quando eu tinha 18 anos e trabalhava em uma famosa loja de cosméticos no bairro da Liberdade, em São Paulo, e tinha contato com várias moças que trabalhavam como promotoras dos produtos de várias marcas. Eu, como era jovem, vez ou outra estava de paquera e sempre saía com algumas dessas garotas. Mas aconteceu que uma vez eu fui com meu pai visitar uma tia que não via há muito tempo e que morava em outra cidade. Chegando lá, eu acabei conhecendo a filha de uma prima minha. Essa prima era bem mais velha que eu e a sua filha tinha 15 anos na época. Nós conversamos muito e acabamos ficando naquele dia. O dia acabou e eu voltei para minha casa. Após alguns dias, meus pais deram uma festa junina e essa minha prima de segundo grau foi convidada junto com os avós dela, que eram meus tios. E nesse dia, também ficamos juntos e acabamos começando um namoro. E todo fim de semana, eu ia para a casa da minha tia, que ficava a uns 20 quilômetros de distância da minha casa. Eu ia com o carro do meu pai, mas acabou que eu estava me sentindo preso e como era de se esperar, eu comecei a ficar com uma garota do trabalho, que era muito bonita e andava sempre bem arrumada e perfumada, devido ao seu trabalho de demonstradora dos produtos de beleza. E então, eu acabei me desinteressando dessa minha prima de segundo grau e disse a ela que só iria na casa dela a cada 15 dias, devido ao gasto com combustível. Eu disse que com o salário que eu ganhava, ficava difícil ficar indo e voltando toda semana. Então, ficamos assim durante alguns meses, mas um certo dia, eu cheguei na casa da minha tia e ela estava sozinha na casa e ela me surpreendeu me perguntando se eu a estava traindo. Eu menti dizendo que não e perguntei de onde ela havia tirado aquela ideia. Foi quando ela me disse, é com uma moça loira do seu trabalho. Nessa hora, eu me arrepiei tudo e fiquei me perguntando como ela poderia saber disso, se ela nem sabia onde eu trabalhava e nem muito menos conhecia alguém de lá. Ela percebeu que eu fiquei assustado e me perguntou se eu queria saber como ela havia descoberto, então ela me disse que desde criança, um marinheiro a visitava à noite e lhe contava coisas. Esse tal marinheiro aparecia para ela e para a tia dela, que era minha prima de segundo grau, pois as duas dormiam juntas no mesmo quarto. A tia dela tinha medo e se escondia embaixo do cobertor. Já ela não tinha medo e conversava com o tal marinheiro. Segundo ela, ela sabia de muitas coisas que as pessoas tentavam esconder e ela sabia identificar na hora sempre que alguém mentia ou tentava esconder alguma coisa dela. Luciano, na hora, eu me arrepiei todo. Eu não acreditava nessas coisas, mas ela sabia de muitos detalhes sobre a moça do meu trabalho. Naquele dia, eu saí da casa dela e nunca mais voltei lá. Nunca mais nos encontramos e até hoje eu penso se ela realmente recebia esse tal marinheiro que lhe contava as coisas ou se ela apenas chutou e acabou acertando o chute. Muito obrigado por ler o meu relato. Eu tenho mais uma experiência desse tipo e em breve eu enviarei para o canal. Uma visão Meu nome é Rosângela e eu moro na cidade de Fortaleza, no Ceará. Eu sou enfermeira e trabalho em um grande hospital da região na especialidade de obstetrícia. Na nossa equipe trabalhava uma mulher como faxineira que anunciou para todos que estava grávida e não queria prosseguir com a gestação. E claro, todos nós a aconselhamos a ter o bebê, mas um dia ela chegou dizendo que havia perdido a criança naturalmente e ninguém mais tocou no assunto. Então, durante um plantão noturno muito calmo, todos nos recolhemos ao repouso pois estávamos sem pacientes internados e eu me deitei em um leito da enfermaria e ela se deitou em um leito ao lado do meu. Então, em uma visão, eu comecei a ver entre eu e ela por trás das nossas cabeças uma criatura estranha com a cabeça de um homem e o corpo de um recém-nascido e ele falava com muito ódio algumas palavras que eu pouco entendia. então eu falei para ele que eu precisava repousar e que ele estava me incomodando e ele me respondeu que não estava falando comigo mas com ela e apontou na direção da mulher. A princípio, eu não dei muita importância para aquilo e imaginei ser um espírito perdido de alguém que havia desencarnado ali mas depois de um tempo vieram as queixas daquela mulher. Ela desenvolveu um problema respiratório que médico nenhum conseguiu descobrir a causa e o homem que era o pai daquela criança faleceu em um acidente. Luciano, por fim, ela acabou perdendo emprego devido às inúmeras faltas sem justificativas que ela tinha e eu nunca mais tive notícias dela. A Criatura no Terreno Baldio Olá, Luciano. O meu relato, de certa forma, é bem antigo e aconteceu no ano de 1997 quando eu tinha oito anos de idade. Naquela época, eu gostava muito de ir a um carrinho de lanches que ficava em uma rua acima da rua onde eu morava. Naqueles anos, e eu lembro disso até hoje, os lanches custavam um real e vinte centavos, então praticamente eu ia até aquele carrinho quase todas as noites. Porém, a minha casa era uma das primeiras daquele bairro e tinha muitas poucas casas na redondeza, sendo que havia muito mato e a maioria dos terrenos era baldio, não tendo nem muros ao seu redor. Foi quando em uma noite eu estava voltando de lá depois de ter feito o meu lanche por volta das oito da noite e, em um determinado momento, eu avistei no escuro de um terreno um ser se movendo. A criatura era bem grande, tinha mais ou menos entre um metro e oitenta e um metro e noventa de altura. Os gestos que ela estava fazendo eram iguais a de um gato quando está lambendo as patas dianteiras, mas no lugar de um braço era como se fosse uma grande garra e a postura era de um homem pois ele andava sobre duas pernas. Ele parecia passar aquelas grandes garras em seu rosto como se as estivesse limpando. Eu fiquei paralisado e me escondi atrás de um pequeno arbusto e ali eu esperei por cerca de 15 minutos aguardando a criatura ir embora para eu poder passar, mas a criatura não saía daquele lugar. Então eu dei a volta no quarteirão para não ter que passar pela frente daquele ser que até hoje eu não sei o que era. Eu cheguei aquela noite em casa chorando muito e corri para os braços da minha mãe explicando tudo que eu tinha visto. Minha mãe me explicou que quando vemos esses tipos de coisas temos que rezar muito. Eu sou uma pessoa que não pode se afastar de Deus pois essa não foi a única vez que eu presenciei algo sobrenatural. Sempre quando eu me desvio um pouco do caminho eu vejo vultos ouço vozes e às vezes quando estou tentando dormir meu corpo fica paralisado de uma forma que eu não consigo mexer nem um músculo e às vezes quando eu tenho essas paralisias eu ouço uma voz bem baixa e um sopro no meu ouvido mas eu não consigo entender o que a voz diz pois ela parece ser em um outro idioma do qual eu não entendo. O que seria essa estranha criatura? De onde ela teria vindo e para onde ela foi? Esse é mais um entre os tantos mistérios que eu presenciei e que jamais será desvendado. O vulto que visitou o meu bebê Olá Luciano inscritos meu nome é Glaucia eu sou de Blumenau Santa Catarina e fiquei muito feliz quando eu vi a minha história ser narrada no canal. Pois bem estou aqui novamente para contar mais um fato sobrenatural que aconteceu comigo há 19 anos quando a minha filha mais velha nasceu. Era novembro de 2003 e a minha filha tinha apenas 5 dias de nascida. Já era de madrugada por volta das 2 da manhã e eu tinha dado de mamar trocado a fralda e a coloquei no Moisés que ficava ao lado da minha cama. Então eu me deitei de barriga para cima e a minha bebê já estava dormindo quando de repente eu vi o vulto de um homem alto e magro vindo na direção do bercinho. Eu tentei gritar tentei me mexer mas foi tudo em vão. Meu marido estava deitado ao meu lado dormindo e eu não conseguia fazer nada. O pavor foi tomando conta de mim e eu estava ali imóvel vendo aquele vulto abaixado olhando para o meu bebê e eu não conseguia pedir ajuda de jeito nenhum. Era como se o meu corpo estivesse sobre algum tipo de encantamento ou feitiço. Então aquele vulto masculino foi saindo lentamente de costas do quarto e quando ele saiu pela porta eu consegui finalmente gritar. O meu marido acordou muito assustado e eu só gritava dizendo olha a nossa filha porque eu acho que ela está morta. Luciano quando eu consegui gritar e sair daquele estado catatônico que eu estava eu pensei meu Deus será que era o anjo da morte que veio buscar a minha filha? Meu marido então correu para vê-la no bercinho e ela estava dormindo profundamente. Graças a Deus ela estava bem. Eu disse para o meu marido que havia um homem estranho dentro do quarto e que eu havia visto ele em cima do bercinho. então ele saiu acendendo todas as luzes da casa e procurando por aquele homem mas não tinha ninguém estranho dentro da casa. Eu juro para vocês Luciano e amigos eu não estava dormindo eu não estava em uma paralisia do sono eu estava muito bem acordada e eu sei o que eu vi. Aquele vulto estava inclinado olhando ameaçadoramente para o meu bebê que estava no berço e eu sei que ele fez alguma coisa para me impedir de tomar alguma atitude. Até hoje eu não sei o que foi aquilo. Eu fiquei em choque eu fiquei chorando durante muito tempo pensando e pedindo a Deus que não tirasse o meu bebê de mim. Depois de um tempo conversando com algumas pessoas elas me disseram que poderia ser o anjo da guarda da minha filha. Minha mãe me disse que poderia ser o meu avô que havia falecido antes mesmo de eu nascer. Mas será que o espírito do meu avô faria uma coisa dessas? Bem Luciano eu não tenho a mínima ideia de quem me fez aquela visita naquela madrugada mas só sei que o medo que eu senti foi imensurável. Eu desejo a você e a todos os ouvintes desse canal maravilhoso muita luz e paz nas nossas vidas. Namastê a todos. a todos.